E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, gente? E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, gente? Ah, tô com uma espinha aqui e uma aqui. Mas enfim, no vídeo de hoje... Nossa, meu cabelo tá ó também. Eu vou lavar meu cabelo quando eu chegar em casa. Porque eu tô na fé que eu vou achar o shampoo e o conteúdo que eu tenho. Eu vi mil gente falando que saiu de linha, né? Eu espero que não tenha saído. Mas enfim. Voltando ao assunto, no vídeo de hoje, meu Deus, que calor. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um tour pela minha escola nova. Porque como eu falei pra vocês no vídeo do material escolar, eu vou mudar de escola. E aí eu vou fazer um tour pela minha escola nova pra vocês e vou mostrar tudo. Então é isso. Gente, como que é essa causa? Ela não tá mais servindo em mim. Olha isso, minha coxa saindo pra fora, ó. A minha nessa ficava assim. Engraçado. E tá um pouco apartada, gente. Não tá servindo mais em mim. Mas ok, tamo indo. Vamos! Chegando lá, eu mostro pra vocês. Tomando uma toadinha. Ai, meu amor. Gente, chegamos. Ai, cansei já. Ai, cansei já. Muito sedentária. Será que tem atividade pra fazer depois da aula de... Né? Pra poder tirar esse meu sedentarismo? Tá foda. Enfim, gente. Chegamos aqui. Eu vou conhecer junto com vocês. Eu também não conheço. Primeira vez que eu tô vindo aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. Se não tiver muita gente, né? Gente, agora eu tô conhecendo. E vocês vão conhecer junto comigo. Então, eu vou mostrar e ir explicando junto aqui pra vocês. Aqui é a sala dos professores. Aqui na direita ou aqui? Aqui. Tem a professora Dayane, de graça física, professora Priscila. Ó, quando eu mostro os banheiros. Deixa eu ver. Dá zoom. Não, tá bom. Aqui. O financeiro. Aqui é o laboratório, né? Isso. Ó, o laboratório, gente, aqui também. O pátio. Olha que legal. Uhum. Com os pequenininhos. É, com os pequenininhos, tá, Gabi? Cantina. Cantina. Cantina, 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 tia Beth, tia José. Deixa eu gravar pra você. Aí vai só isso tudo. Isso, vai. Tá aí. Oi. As pessoas do transporte. Ai, sai um pouquinho mais cedo. A aluna da Cris e a sala, eu vou gravar um pouquinho de sala. Tudo bem. Segundo, Beth. Se fazer bagunça, ele vai puxar a orelha. Sala de leitura. Aqui é a sala de informática. Aqui é a CESA, aqui. Legal, né? Gente, ó, aqui é a quadra interna. Tem outra quadra, que é lá fora, só que essa aqui é a interna. Aqui é aqui dentro do colégio. Gente, vou provar agora os uniformes, vou mostrar pra vocês. E assim, faz tanto tempo que eu não compro roupa que eu não sei qual o tamanho das coisas, entendeu? Então eu vou provar e vou mostrar junto com vocês aqui. Gabi. Gabi, que é muito engraçado. O que? Cadê a minha sala? Ali embaixo, o que você comprou? Gente, comprei meu uniforme. Todo mundo da minha sala tava ali, o pessoal aqui. Eu vim no horário que o pessoal tava tendo aula, né? O pessoal da minha sala tava ali, e aí eles não tão acreditando que eu ia estudar aqui. Aí eles viram o uniforme, ó. Agora não tem como não estudar, né? Vamos embora agora. Hoje é o primeiro começo das minhas aulas. Gente, agora... Ah, mas tá certo. Agora a gente vai vir aqui nesse negócio de fruta, tá vendo? Olha a gente fruta. O mercado das frutas. A gente vai comprar fruta. Que é isso? Tem que comprar fruta, a gente tem que se alimentar bem. Comprar fruta pra mim comer de manhã. Pra ir pra escola também, né? Levar fruta pra escola. É isso. Comprar fruta, vou pegar... É... Uva e morango. Essa é a questão que eu gosto. Mentira, vou... Olha, morango. O tanto de morango. Olha, cortado. Mas ele tá bem bonito aqui, cortadinho. Gente, a gente comprou umas coisinhas no mercado. Tinha o shampoo que eu queria. Não tinha o condicionador. Aí eu acabei nem pegando, né? Porque pegar o shampoo de um e depois o condicionador de outro não dá. E aí se a gente pegasse lá e depois não ia ter que parar em farmácia. Então assim, não vale a pena ter que parar lá e depois parar em farmácia também. Então aí já faz tudo de uma vez, né? A gente pegou algumas coisas aqui. Já peguei algumas coisas também pensando em levar pra escola. Levar pra escola. E é isso. Sabe o que eu tava procurando? A gente tava procurando aqueles pinguinhos de leite. Só que eu não achei. Ali onde eu fui... Eu coloquei a blusa do avesso! Mas não parece. Quando eu coloquei... Mano! Eu coloquei a blusa do avesso, mas tá bom, né? Acho que todo mundo já fez isso. É sorte, é sorte. Enfim, é isso. Agora a gente tá indo... Não sei onde a gente tá indo, mas a gente tá indo. Chegando em casa eu mostro pra vocês os uniformes. Gente, vou mostrar pra vocês os uniformes que eu peguei. E... E é isso. Bom, eu vou mostrar. Eu já vou tirar aqui e vou guardar no lugar certo. Eu peguei esse moletom, gente. Que é um... Tipo assim, ele é moletom normal, sabe? Ele não tinha o de zíper e tinha o moletom sem zíper. Só que eles mudavam o tecido. O de zíper e o tecido era diferente. Aí eu peguei esse daqui mesmo. Vou colocar já na Gabi aqui. De... Das roupas. Tá, moletom. Aí eu peguei aqui também... Que isso? Isso aqui é a calça. Uma calça legging. Pra de... Usar, né? Normalmente, quando tá frio. Aí eu peguei também um short. Pra usar quando tiver calor. Cadê? Não é esse. Esse aqui. Short. Pra quando tiver calor. E também... Cadê? Peguei essa calça aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela... Ela é tipo... Não é moletom. É um outro tipo de calça. Só que ela é muito linda, gente. Era muito linda essa calça. Eu parei. E aí eu peguei essa calça também. Deixa eu colocar ela aqui. Vou colocar esse aqui aqui. Esse aqui aqui. E aí eu também peguei duas camisetas, né? Pra... Duas camisetas aqui. Cadê? Normais. Assim... Baby look, né? Que fala. Duas camisetas baby look. Na azul. Tinha na branca também. Só que... Não sei. Eu gostei mais do tecido da azul. Aí eu peguei na azul. Peguei duas, né? Porque... É sempre bom ter duas. Quando uma tá lavando... A outra... A outra... Dá pra usar. Cadê? Deixa eu ver. Esse aqui tá até no plastiquinho. Que tá... Eu não provei. Ai. E aí segunda-feira já começam as minhas aulas. Tô ansiosa, eu vou falar a verdade, gente. Porque assim... Eu mudo de escola o tempo todo, né? Mas agora eu pretendo ficar nessa escola. Mas eu mudo de escola porque eu mudo muito de cidade. Eu mudei de cidade esses últimos tempos bastante. Eu já tive sete escolas na minha vida. Eu fiz as contas. Foram sete escolas. Mas eu pretendo, gente, ficar o segundo... Terminar o ano na escola. Terminar os dois anos, né? Tô no segundo. Terminar o segundo e o terceiro. E é isso, gente. Comprei umas coisas pra mim comer. Que eu vou comer agora. Vou comer meu queijinho. Deixa eu guardar isso aqui também. E isso também. Vou guardar esses dois. Gente, não tem que ver a hora de chegar no outro móvel. Porque aí eu vou colocar... Fazer uma gaveta. De... De doce. Pra mim comer. Então, ó. Vou comer meu queijinho. Esse queijinho é muito bom. Depois eu vou... Aqui tá meu shampoo controlador. Comprei. E esse queijinho, eu amo ele, gente. Ele é tipo... Eu falo que ele é queijinho que desfia. Ele é muito gostoso. Eu não sei o nome certo. Mas eu chamo ele de queijinho que desfia. Esse daqui, ó. Muito bom. São minhas tiques. É isso. Nossa, eu acordei muito cedo hoje. Agora eu vou dormir. Beijo. Dorme não. Vou assistir. Tchau. Tchau.